Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindas à live do Entre Nós. É um prazer imenso começar mais uma live, mais um momento de interação, mais um momento de oportunidades de falar sobre a mulher e principalmente sobre temas que inquietam a mulher. Hoje o nosso tema é muito interessante. Vamos falar sobre queda de cabelo, como tratar. Nós temos uma convidada super interessante. Ela tem feito um trabalho muito bom. Ela é tricologista, é profissional para falar sobre a saúde do cabelo. Então é um prazer imenso ter ela aqui entre nós. Eu vou agradecer a você que ainda não se ligou, mas que já vai se ligar. E que você possa partilhar essa live com mais pessoas, para que mais pessoas possam fazer a nossa festa aqui acontecer. Quero também agradecer o nosso especial agradecimento aos nossos parceiros, aqueles que têm feito com que o Entre Nós possa fazer esse trabalho de forma mais atraente, de forma mais agradável ao nosso público. Quero agradecer à Jornada Capilar, quero agradecer à Bonita, quero agradecer também à ABC Cosméticos. Quem viu de manhã a nossa saudação matinal, viu que entre nós está a terminar o mês e que não queria deixar essa mensagem de agradecimento especial a todos aqueles que já nos seguem há quatro anos, a todos aqueles que fazem esse Entre Nós ser brilhante, esse Entre Nós ser comunicativo para a mulher. Então, o nosso muito obrigada a você que todos os dias segue o Entre Nós, a você que todos os dias partilha o Entre Nós com quem você deseja. E para partilhar, pelo menos contas, o Entre Nós é da Mulher Angolana, é um projeto que todos os dias interage e todos os dias tem saudado a mulher dessa forma calorosa, dessa forma muito, muito, muito especial. Nós também todos os dias estamos aqui de forma especial, não dando as caras sempre, mas sempre interagindo com conteúdos, com informações, com vídeos. Por isso, nós estamos em direto a partir do Facebook e também do nosso canal do YouTube. Então, muito obrigada a você que está conosco todos os dias e a você que vai se juntar. Por isso, chegou o nosso momento bem especial. Então, contamos convosco, contamos com a vossa interação. Eu vou chamar a nossa convidada e vamos pedir já que mais pessoas venham se juntar à nossa live para que possam questionar. Afinal de contas, a saúde do cabelo é importante para todos nós. Quem nunca passou por uma fase de queda de cabelo? Quem nunca teve o cabelo em um estado onde não consegue perceber uma alteração super complicada, onde vemos, uau, de repente o cabelo está comprido? Não, de repente o cabelo cai. Como é que nós vamos entender esse processo? E principalmente, como ter saúde capilar? Porque um dos itens que fazem parte da mulher, que mais inquieta uma mulher e que mais proporciona uma mulher beleza e empoderamento é o cabelo. Seja comprido, seja curto, seja como ele for, mas é o cabelo. Então, é importante você fazer parte dessa live, você questionar, porque a nossa convidada, ela tem todas as respostas prontinhas para dar e toda a orientação para darmos. Afinal de contas, ela tem uma experiência enorme, tem vários produtos de beleza já, já está no mercado há bastante tempo. Eu tenho a certeza que você não vai se arrepender de permanecer nesta live. Então, sem mais demoras, eu vou chamar a nossa querida convidada, Dina Moreira. Seja bem-vinda à live dentre nós. Obrigada, Sara. Muito obrigada pelo convite. Mesmo, para mim, é sempre uma honra. Gosto muito de falar sobre saúde capilar. Então, obrigada mesmo por ter uma aqui hoje. Ai, que bom, Dina. Que bom. Seja bem-vinda à nossa live. Olha, vamos agradecer ao primeiro comentário que já se junta a nós, que é, olha, o doutor Euclides Filomenos. Prazer. Seja bem-vinda à nossa live. Ele disse parabéns pelas excelentes apresentações. Apresentações, obrigada. Olha, é um homem. Que bom, Dina. Olha lá, vê lá. É um homem que já marcou presença na nossa live. Que bom. Quer dizer que é um assunto que interessa a todos. Não é? Homens e mulheres, não só todos. Todo mundo. Todo mundo. O cabelo, ela faz parte de nós. Não tem como nós não olharmos o cabelo. Não tem como nós não sentirmos. E não tem como nós não falarmos da saúde capilar. Não é? Mesmo. Mesmo. O cabelo, tanto para homens, tanto para mulheres, eu sempre digo, é aquilo que faz parte, né? É a nossa vaidade, até certo ponto. Então, agora os homens também já começam a ser mais vaidosos. Já tem atividades também com o cabelo. O que é bom de se ver, com certeza. Com certeza. Olha, parabéns pelo teu cabelo. Quem segue a jornada capilar, vê sempre a Dina Moreira, dá sempre dicas, orientações sobre o cabelo. Isso é muito bom. Parabéns, Dina. E, aliás, vamos entrar no nosso tema, então. Vamos agradecer também a Mariette Sales. Estou a amar a live. Obrigada, Mariette. E aproveita, já que eu não era perguntar, porque o tema é queda de cabelo, como tratar. E, Dina, eu não quero começar essa live sem antes, que tu te apresentes. Afinal do conto, nós dissemos no início que tu és tricologista, mas muita gente não sabe o que é isso. Então, vamos lá começar. O que é isso, ser profissional em saúde do cabelo? O que é ser uma tricologista? Bom, a tricologia é a área da medicina que tem a responsabilidade de tratar de assuntos relacionados ao cabelo e ao couro cabelo. Então, o tricologista é o profissional dessa área. Eu sou a Dina Moreira, sou tricologista, e a minha especialidade é queda capilar. Já estou a trabalhar nesse mercado desde 2014, quando eu comecei a minha própria jornada capilar. E é uma área que eu tenho muito carinho e amor por gosto, gosto muito dessa área. E, segundo, trabalho muito com a autoestima da pessoa. E, para mim, ver um sorriso no rosto de uma pessoa conseguiu frar o cabelo. Por isso, aquela razão, não tem nada que pague ou cumpre isso. Então, eu gosto muito dessa área da tricologia por essa razão, principalmente. Então, a Dina é uma mulher simples, mãe, esposa, dona de casa, assim, maturidade, filha de Deus. Uma pessoa que não sabe ficar quieta, no sentido de estar sempre procurar coisas para fazer, dentro daquilo que é o meu ramo de trabalho. E, principalmente, ajudar as pessoas a compreender saúde capilar, no sentido da palavra. Que bom. Que bom, Dina. Olha, e o melhor do que hoje é saber que a Dina Moreira é aquela pessoa que cuida de nós. Que está sempre pronta a cuidar de nós, da nossa beleza. Olha, já temos mais comentários. Temos aqui a Marinela. Estou ligada ao Entre Nós. Obrigada, Marinela. Temos a Edismélia. Obrigada, Edismélia. Num bem bonito de frente. Obrigada por também estar ligada ao Entre Nós. Ela já faz aqui alguma questão. Fica atenta ao Entre Nós. No decorrer da conversa, vamos responder a tua pergunta. Temos também a Mariana. Obrigada, Mariana. Olha, obrigada a vocês todas. E podem continuar a deixar as perguntas. Podem continuar a interagir e a partilhar essa live com mais pessoas. Que bom. Estamos bem felizes. E, Dina, já que estamos aqui a dizer que tu és aquela profissional que cuida de nós, que está sempre pronta, já disseste que nunca estás parada. E nós agradecemos por nunca estarem parada. Afinal de contas, se estivesse parada, não ias desenvolver tantas técnicas. E não poderias, então, fazer esse trabalho tão bonito que eu faço. Obrigada. Entrando já agora no nosso tema, queda de cabelo. O que é essa queda de cabelo? Como acontece a queda de cabelo? Bora. Cientificamente, a queda de cabelo é chamada de alopecia, alguma criatura de alopecia. E ela é basicamente a perda gradual, progressiva que pode ocorrer no nosso cabelo. É importante mencionar que, regras geral, nós temos uma queda capilar esperada. Ou seja, perdemos o cabelo todos os dias numa quantidade de mais ou menos 50 a 100 fios de cabelo, dependendo do volume que cada pessoa tem no seu cabelo. Então, é super normal manipularmos o cabelo no dia a dia, ver os fiozinhos a ficarem no penta, a ficarem na escova. Essa é a queda diária esperada. Torna-se um problema quando, já finicendo qual é o nosso normal de perca de cabelo diária, notamos que estamos a perder mais cabelo do que o normal. E muitas das vezes notamos que o volume do nosso cabelo está diminuindo de forma muito brusca e muito rápida. Em outras ocasiões, notamos também as zonas mais calvas do que outras. Quando chega a esse ponto, já saiu de uma queda diária esperada normal e já passa a ser uma queda capilar que, sim, requer uma outra atenção e também procurar ajuda para saber o que está a causar, na verdade, essa queda. Ok. Perfeito, Dina. Então, é normal. E nós temos um limite, não é? De queda normal, que é esperado. Quando vemos o cabelo e tal, pendiamos, tem sempre um normal de cabelo. Agora, quando aquele normal ultrapassa, Dina, tu disseste a quantidade, certo? Sim, 50 a 50 filhos, mais ou menos, do cabelo. Varia de pessoa para pessoa em função da densidade. As pessoas que têm cabelos mais volumosos vão perder um bocadinho mais de cabelo do que aquelas que têm menos volume. Mas todo mundo perde cabelo todos os dias. Todo mundo perde cabelo todos os dias. Portanto, sabemos que é normal, né? Às vezes, nós vemos logo, quando penteamos, o cabelo está logo no pente ou na escova, já estou com queda, estou com algum problema. Não é bem isso. Não, não é bem isso. Porque o nosso cabelo, ele tem um ciclo todo que é maravilhoso, né? Ele tem três fases principais, que é a fase de crescimento, que é a fase anágena, depois tem a fase de catágena, que é a do repouso, e depois vem a fase de queda capilar. E todo esse cabelo que a gente vai perdendo no dia a dia, é um cabelo que, do repouso, o nosso organismo trata de repor, porque faz parte desse ciclo todo do cabelo. Por isso é que não ficamos careca, né? Porque cada fiozinho no nosso cabelo, no nosso couro cabeludo, está numa fase distinta do ciclo. Então, enquanto uns estão a cair, outros estão a crescer, outros estão a repousar, e essa linda anatomia ali, que faz com que, apesar de perder tanto cabelo, nunca ficamos careca nesse posto. É verdade. É tão bom. É bom sabermos disso. E, Dina, já temos aqui algumas perguntas, mas antes vamos agradecer as pessoas que estão juntas, ou melhor, as pessoas que se juntaram a essa live. Temos a Carla Guarte, temos a Mariana, temos a Carla e a Mariana, obrigada, e eu falo elas porque elas nos seguem a partir do nosso YouTube. Obrigada. Nós estamos em direto pelo Facebook e também do nosso canal do YouTube. Então, obrigada a vocês que estão conosco. Quem não segue ainda o nosso canal do YouTube pode seguir. Nosso YouTube tem muitos vídeos, tem muitas informações, e aqui no Rodapé passa todas as nossas redes sociais. E o Entre Nós Todos os Dias tem muito orgulho de receber as questões. E agora, em direto nessa live, temos também o prazer imenso de responder a vossas questões relacionadas ao couro cabeludo. Por isso, podem deixar. Dina, em relação às fases que referiu, disse que tem a fase do repouso. disse que tem a fase de crescimento, a fase de repouso e a fase até da queda. Exato. Porque, pode explicar um bocadinho, mas como é que funcionam essas fases? Geralmente, a fase anágena que é a fase ativa de crescimento é o que já é predeterminado geneticamente. Então, há pessoas que têm uma fase anágena de até dois anos, há quem tem de até set anos, outras pessoas de até dez anos. Ou seja, essa fase anágena de crescimento ela rege o quão comprido uma pessoa pode ter o seu cabelo do ponto de vista genético. Ela é responsável por isso. A fase de repouso, pelo menos 15% dos nossos filhos estão nessa fase. Ou seja, o cabelo não está crescido, mas também ainda não está pronto para cair. Então, ele fica ali, só estagnado no nosso couro cabeludo. E dura em volta duas semanas, mais ou menos, no máximo três semanas. Depois, esse pelo passa para a próxima fase, que é a de queda. Essa fase de queda, pelo menos 1% do nosso fio está nessa fase. E que é literalmente já o desprendimento daquele fio que eu poupou por duas, três semanas, ele desprende e a gente perde esse cabelo. Então, é mais ou menos assim que funciona o ciclo todo do cabelo. Obviamente, depois de perder, já tem um novo fio ali pronto a nascer. Então, aquele folículo não é suposto ficar vazio, porque está tudo em harmonia para funcionar da forma mais correta. Existem situações que causam um distúrbio nesse ciclo e que acabam levando a quedas mais bruscas. Nesse caso, já entrando para as causas, certo? E um dos principais, o estresse. O estresse é terrível no que está antes de queda de cabelo. Terrível. E o que acontece é que muitas das vezes as pessoas nem sempre conseguem associar o estresse, a queda de cabelo dela, porque leva um tempo entre uma coisa e outra. Geralmente, é que nem também a queda de cabelo no pós-parto. Nós temos o bebê em janeiro, mas geralmente só damos conta que estamos a perder muito cabelo por ali em março. Leva mais ou menos três meses, né? Para a pessoa ver o cabelo cair. Mais ou menos esse tempo que leva para o organismo perceber que alguma coisa, em algum momento, causou distúrbio nesse ciclo harmonioso. E o cabelo cai muito durante um período, mas depois ele volta a estabilizar. Por quê? Porque é uma queda de cabelo pós-parto, algo mais interno, a causar o problema. Para pessoas que fazem dietas restritivas e têm deficiência nutricional também, vai levar a uma queda de brusca mais tarde. Para pessoas que, nesse caso, falando mais dos homens que usam anabolizantes e etc., para os treinos, também é possível que vai causar queda. No fórum da mulher, voltando, mulheres que sofrem de síndrome de ovários policísticos, geralmente também sofrem muito com a queda de cabelo por essas razões, porque há uma alteração nessa perfeição do ciclo capilar e vai desencadear, infelizmente, uma queda capilar fora do normal e que a gente chama de efúvio telógeno. Lembram-se que eu falei que a fase de queda chama-se fase telógena. Então, o efúvio é como se fosse uma queda abrupta, ou seja, está a cair a rota de todo o cabelo, um bocadinho. Então, é um efúvio, o telógeno, tendo em conta que está todo a entrar na fase de queda. Então, é um efúvio telógeno. E esse efúvio, geralmente, dura, média, dois, três meses, dependendo se a causa vai ser corrigida ou não. para mulheres, ao começar a utilizar anticoncepcionais, algum tempo depois, enquanto o organismo acostuma-se, vai passar por um efúvio telógeno. Quando parar de tomar o anticoncepcional, é possível que também sofra novamente. Então, todas essas alterações hormonais do nosso organismo, infelizmente, podem desencadear uma queda capilar denominada efúvio telógeno. Que bom, Dina. Olha, você que está agora ligada à nossa live, você que se liga agora, a nossa live é sobre queda de cabelo, como tratar. E temos aqui a nossa convidada, a doutora Dina. Ela está aqui a dar-nos bastante informações relacionadas ao cabelo. Que bom. Termos novos que não conhecemos. Eu penso, não sei se algumas seguidoras já conheciam, mas que está sendo muito bom. E, Dina, vamos agora entrar. Eu vou entrar agora nas questões, porque eu já vi muitas perguntas, senão depois vamos acabar perdendo, não consegui responder. Olha, tem aqui uma... Mas uma coisa importante, Sarah, antes de entrarmos para as questões, só para esclarecer o que é importante. As pessoas confundem muito queda e quebra do cabelo. São situações diferentes, né? Porque as pessoas dizem o meu cabelo está caindo, para tudo o cabelo está caindo, mas nem tudo é queda de cabelo, primeiro ponto. E depois, dentro da queda de cabelo, tem os vários tipos de queda. Então, uma pessoa pode dizer, olha, meu cabelo está caindo, qual é o tratamento? É impossível dizer sem primeiro saber exatamente o que está causando a tua queda capilar, para poder, primeiro, se for, por exemplo, uma dieta restritiva, equilibrar melhor a tua alimentação para que se possa interromper a causa e depois poder tratar do problema. Porque imagina, você vem, olha, eu tenho uma queda de cabelo, uso esse tônico, mas não consegui, ainda, estabilizar o que está a causar o problema. Por mais produtos que a pessoa vai usar, não vai ver resultado, porque o problema ainda não foi diagnosticado. Por isso é que é muito importante saber, porque a alopecia é o mundo todo. Então, quando alguém diz, eu tenho alopecia, isso não é um diagnóstico, porque existe a alopecia congênita, que é aquela, como nós temos, as pessoas que nascem, o cabelo cai de forma espontânea, e depois ao longo da vida existem as alopecias não cicatriciais, cicatriciais, por exemplo, nós mulheres africanas que usamos muito tranças, temos alopecia por tração, para pessoas que têm problemas autoimunes, tem alopecia areata, então tem diferentes tipos de alopecia e como ela vai se manifestar. E o tratamento vai muito em função disso no que está em queda. Agora, quebra capilar é uma outra coisa. Vamos, um exemplo prático, vamos imaginar que esse é o nosso couro cabludo e esse é o nosso fio do cabelo. A queda acontece quando esse fio sai completamente, diretamente do nosso couro e vemos assim um bulbo branco na ponta, se a gente olhar perto, ok, isso é uma queda porque ele saiu inteiro na sua extensão. Agora, se ele está a partir, ele está a quebrar, ele não vai sair daqui do nosso couro cabludo, ele vai quebrar ao longo do comprimento do cabelo. E vamos ver pedacinhos de cabelo pequeninos na roupa, no chão, isso é quebra. Então, é necessário saber a diferença porque em termos de cuidados e em termos de ações que vamos tomar, vai depender se estamos perante uma queda realmente ou se simplesmente é uma quebra capilar. Então, era só para esclarecer essa parte. É muito importante mesmo esclarecer porque assim, afinal de contas, já conseguimos perceber o verdadeiro sentido do nosso tema. O nosso tema não é quebra, mas é queda de cabelo. De cabelo. De cabelo. É queda de cabelo. Então, daí conseguimos perceber e até notar as diferenças que acontecem no nosso couro cabeludo. Porque às vezes é isso mesmo. Nós às vezes não conseguimos detectar quando é a quebra e quando é a queda. Então, agora com esse esclarecimento conseguimos ver o que é queda e o que é quebra capilar. Que bom, temos agora a pergunta da Edneia Neto que ela pergunta o meu cabelo do meio é completamente diferente das outras partes porém frágil e é mais propenso a quebrar com mais facilidade e o couro cabeludo nesta área é super sensível e diferente o que fazer? Ok. Primeiro, é uma situação normal para a maior parte das mulheres para a maior parte das pessoas geralmente esse cabelo aqui eu gosto eu gosto de dar umas coisas eu gosto de chamar ele ovelha negra de todo o couro porque geralmente é o cabelo mais diferente com relação ao resto em termos de curvatura para algumas pessoas que calham o cabelo que encolhe mais para outras é um cabelo mais fraco então é importante que ela já já conseguir identificar que é o cabelo mais fraco e que é mais propenso a quebra isso quer dizer que é uma área em que tu deves mimar um bocadinho mais ou seja quando tiveres a cuidar do teu cabelo no geral procura dar uma especial atenção nesta área porque ela funciona diferente das outras para que possa minimizar a quebra desse fio nesta região agora quanto a sensibilidade muita coisa pode causar então não saberia e não conseguiria orientar nada sem saber exatamente o porquê que a senhora tem enfermeridão se não é muita coisa que você tem que avaliar a nível do couro para saber o porquê da sensibilidade mais do fio procedendo dessa forma já vai ajudar bastante que bom que bom olha e aqui conseguimos perceber que afinal de contas as questões de cabelo são feitas são interpretadas são diagnosticadas de forma diferente cada caso é um caso e é importante detectar o que é que na verdade está a acontecer é o que podemos pegar agora na pergunta da Ana Maria que ela diz eu tenho queda de cabelo já fiz consulta e vários tratamentos mas na mesma a parte da cabeça em que não tem cabelo não tem o cabelo não é por isso quero saber o que faço para acabar com a queda ok de novo tem que saber que tipo de queda é qual foi o real diagnóstico porque tal como mencionei a queda capilar tem as alopecias cicatriciais e tem as não cicatriciais o que é que é isso uma não cicatriciais é uma queda de cabelo que ocorre mas que o folículo que é a casinha onde mora o cabelo e é responsável por nutrir o nosso fio do cabelo está vivo então esse cabelo só saiu mas o folículo está intacto então fazer qualquer tratamento para estimular ele volta a frixer já cicatriciais isso quer dizer que já não há vitalidade folicular ou seja esse folículo foi morto e muitas vezes isso pode acontecer na alopecia e frustração ao fazer tranças muito apertadas o tempo todo puxa a puxa na mesma área uma hora esse folículo cede e já não volta a nascer cabelo não importa o tratamento que a gente fizer porque acabamos por matar esse folículo capilar e se esse folículo não está ali vital para pulir cabelo não adianta gastar em tônicos e etc para tentar estimular que não vai dar certo quando ele chega ali já precisa de tratamentos mais invasivos estamos a falar de injeções no couro se calhar em casos mais graves transplante capilar então se algumas zonas recuperaram no caso dela e outras não possivelmente essas outras possam ser cicatriciais mas sim avaliar é difícil dizer com certeza que bolhadinha que bom que interessante afinal de contas é importante sabermos até para crescimento capilar a forma como é que nós vamos cuidar do nosso cabelo por exemplo referindo às tranças porque pronto nós todas traçamos o cabelo e algumas vezes sentimos sempre ao desmanchar sentimos logo que a parte da frente está sempre com queda e algumas até às vezes quando o cabelo mesmo não cresce por mais tratamento a questão dessa cicatrização que afinal prejudicamos de uma tal forma que já é difícil tratar excelente excelente daqui a questão mesmo de tratamento obrigada mais uma vez aqui nos segue a Fátima Manuel está seguindo a partir do Facebook não do Youtube então obrigada Fátima e ela aqui faz uma questão em relação ao estresse Dina no início estávamos a falar das causas que provocam a queda de cabelo e falamos também da questão do estresse vamos mais falar em relação a outras causas que também trazem a queda de cabelo pelo menos as mais frequentes agora tirando o estresse exatamente dietas restritivas porque aí vai causar deficiência nutricional e a deficiência nutricional obviamente é um distúrbio mais interno do nosso organismo e lembrem-se que eu falei que o nosso folicopiloso ele é alimentado por vasos sanguíneos e etc ele precisa de nutrientes ele precisa de tudo isso de ser alimentado também então tendo uma dieta restritiva vai diminuir o aporte de nutrientes que vão para esse folículo e que devem nutrir o nosso cabelo e o que vai acontecer é exatamente uma queda capilar então dietas restritivas também é uma causa há doenças ou patologias da mulher como o síndrome do vasocolicístico os miomas uterinos que também vão afetar o nociclo do cabelo e são problemas mais hormonais também então isso também acaba afetando a queda de cabelo no ponto de vista mais externo algo que a gente faz fora pode afetar imaginemos alguém que desfribe o cabelo usa química e tem algum e queima ocorre alguma temadura química no corpo cabeludo isso pode levar a uma queda de cabelo também que é um distúrbio mais externo mas via de regra as quedas de cabelo vêm de acordo a situações mais internas depressão ansiedade também são causas de queda capilar então é diagnosticar queda tem que se voltar atrás ou seja não posso chegar e dizer olha estou com queda está hoje relacionado ao que aconteceu hoje pouco provável a maior parte das vezes é relacionado ao que aconteceu há dois três meses salvo situações como o câncer estamos aqui a ver outubro rosa que sim que o tratamento de câncer a quimioterapia é bastante agressiva acabamos perdendo o cabelo em duas semanas salvo essas situações um bocadinho mais sérias mas a queda de cabelo geralmente conseguimos notar dois a três meses após o que o causou e o interessante é que ela pode às vezes acontecer em dose dupla ou seja uma situação muito comum em mulheres começamos o anticoncepcional e demos conta que não está a resultar depois de três meses de você usar esse anticoncepcional para ter queda de cabelo o teu organismo está a reagir está a essa toda a bomba hormonal e aí você vai para o médico e diz olha esse anticoncepcional não está a funcionar quero trocar você já está a passar por uma queda capilar por causa por ter parado aquele anticoncepcional no momento que você começar um novo é como se desencariasse um novo ciclo de queda capilar então estende-se por mais tempo a pessoa acaba perdendo aquele cabelo por quatro cinco meses e pensa que está doente mas na verdade não só aconteceu em duas duplas por pouco isso ali febre muito alta medicações muito pesadas então a queda do cabelo pode vir por tudo todo esse distúrbio sempre que tiver cair muito cabelo olha para trás o que aconteceu na minha vida três meses de bóbito estive estressada no trabalho estou a alimentar mal estou a dormir mal olha para isso primeiro meu marido está me estressando em casa olha para isso tudo olha que bom que bom olha e aqui vai ficar a nossa dica também vamos deixar para nossas seguidoras estão aqui a perguntar sobre a queda de cabelo então ficou o conselho da nossa especialista é importante prestarmos atenção em tudo que se passa à nossa volta na nossa saúde está como nós falamos sempre entre nós tem aqui essa particularidade ajudar a mulher na sua saúde e no bem-estar incompleto então tudo que se passa em nós deve ser sempre apontado e até o cabelo está aqui a nossa especialista está a dar mais uma dica nós falamos sempre em relação à saúde da mulher a ter controle em relação à saúde apontar os ciclos menstruais identificar quando ela está perante a uma alteração hormonal e isso tudo vai ajudar a mulher até a prestar atenção e entender até as questões do cabelo como vimos aqui tudo é importante apontar se estamos estressadas se estamos ansiosas se fizemos alguma medicação tudo que se passa em nosso meio até que tipo de tratamento temos feito no cabelo tudo isso é importante apontar para quando formos ao especialista ele poder conseguir orientar e dar o tratamento certo porque aqui temos muitas questões que perguntam em relação a queda como identificar como tratar o maior segredo nele é termos atenção o que é que se passou na nossa vida e depois procuramos o especialista para dar continuidade do tratamento eu vejo também aqui uma das coisas que a mulher sempre pergunta em relação a queda do cabelo a Dina falou em relação as causas e as doenças e as causas e depois falamos um bocadinho sobre as doenças mais frequentes que provocam a queda falamos um bocadinho aqui sobre o cancro que também provoca a queda e nessa fase de tratamento é fácil notar que pronto é mesmo uma fase super complexa onde o couro cabeludo acaba por cair mais vejo que também tivemos questões aqui a perguntarem da fase pós-parto identificar todo esse processo pré-parto pós-parto para poder tratar da queda de cabelo Dina como é que uma mulher pode começar a cuidar do seu couro cabeludo nessa fase olha eu disse deu conta que a queda está está excessiva mais controlável ou seja ainda não há buracos como tal só que aliás a densidade está a baixar está assim mais ralo em casa pode começar por fazer massagens ao couro cabeludo e um óleo que eu gosto muito de aconselhar para massagem ao couro cabeludo é o óleo de estrojoba porque ele tem propriedades que são idênticas à lubrificação natural do nosso couro cabeludo que é o sebo então ele raramente causa problemas uma massagem dos 10 minutos o que a massagem vai fazer ao massagear uma zona vai ativar a circulação sanguínea o que vai levar maior oxigenação e após nutrientes para o nosso colículo e promover o crescimento então fazendo isso umas duas três vezes na semana a princípio ou todos os dias que não tem problema nenhum até relaxa isso já ajuda a ativar a circulação sanguínea e uma outra uma outra coisa que você pode fazer ainda em casa que é bastante eficiente é o suco utilizar o tônico de cebola o tônico de cebola tem propriedades degenerativas então em termos de quedas menos severas ele ajuda a promover também o crescimento capilar e é super fácil fazer pegar uma cebola pode ralar pode cortar ficadinho passar aí uma varinha mágica com um cadinho d'água se a cebola não tiver muito suco e depois utilizar uma meia de vidro ou um pano de cozinha e retirar acho que perdemos aqui a Dina está sem som voltamos ok que bom voltamos né voltamos é a rede vamos então depois tiramos ali o sucozinho da cebola passamos no couro cabeludo e acho que perdemos de novo a nossa tricologista e que ela estava a dar dicas excelentes mas vamos lá que ela vai se juntar a nós vamos ver já os comentários como é ter um cabelo mais saudável vamos já responder a sua questão Mariana e para quem já está atento viu que a nossa tricologista está a explicar em relação até as dicas de como poder identificar as quedas e até como poder tratar as quedas em casa então você que está a viver sobre esse problema fica atento a essa live ela está pronto tivemos alguns problemas técnicos mas ela daqui a pouco vai se juntar a nós sim você que está atento a nossa live pode continuar a partilhar ela estava aqui a explicar sobre uma receita super fácil caseira que é um tônico de cebola nós ouvimos muito falar sobre a cebola sobre os benefícios e já vemos aqui estás de volta Dina que bom não sei se consigo ouvir-me Sara está perfeito podes continuar consigo ouvir-me né consigo ok boa aqui não consigo ouvir está tudo não consigo ouvir nem um pouquinho mas acho que são as problemazinhas de somar vai recuperar vamos lá mas eu consigo ouvir-te podes falar normalmente né bora vou ok está bem então vou 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 explicar novamente sobre o tônico o tônico se depois recuperar a live da Sara do meu lado não consigo ouvir mas vamos continuar ou então a Sara se preferir fala aí com a Amélia rapidinho e volta a entrar só para melhorar o som pode né pode sim se tu achar já posso sair mas acho que perdemos novamente a Dina certo ok mas vamos novamente continuar ela estava a explicar em relação ao tônico de cebola ela disse que a receita é bem fácil é bem simples é só pegarmos numa cebola trituramos no liquidificador ou varinha mágica quem tiver e depois poder olha olha aqui a explicar Dina que bom voltaste quer dizer que não vamos sair dessa receita não não vai se aceitar não vai se aguentar hoje tá bom já entendemos a cebola para não ficarmos mais sem a queda depois disso depois do cuar colocar no couro cabeludo e tapar com um saco de compras ou uma toca térmica uns 30 minutos antes da lavagem e depois seguir com a lavagem normalmente esse tempo é suficiente para a cebola ficar ali tempo suficiente para exatamente fazer o que ela vai fazer ali no couro cabeludo e promover o crescimento do cabelo então isso é uma receita que podem fazer por ali duas vezes por semana e monitorar como é que o cabelo vai se comportar durante essas duas semanas se a queda começar a ficar gradualmente então não era nada muito grave vai ficar tudo bem se notar que mesmo assim como que não vai cair muito o cabelo tá piorado por alguma razão então tá na hora de procurar ajudar bom olha então é importante saber quando procurar ajuda muito importante porque no caso de queda quanto mais cedo melhor né porque aí é mais fácil reverter o problema e quanto mais tarde já tiver assim zonas mais calvas mais tempo de recuperação também vai ser necessário depois que bom olha vemos aqui as pessoas aqui a gostar imenso temos o Moreira que disse doutora mais linda do mundo que bom vejo muita gente aqui a interagir e a gostar muito da live vejo muita gente que já nos acompanha pelo YouTube e eu agradeço especial a todas as pessoas que estão aqui a partilhar podem continuar a partilhar as questões para quem se liga agora quem já está ligado estamos aqui a falar sobre a queda do cabelo primeiro fator eu vou só recapitular porque depois as pessoas vão entrando vão perguntando a doutora teve aqui a explicar sobre percebermos como é que funciona o nosso couro cabeludo é normal ao pentearmos perdermos alguns fios mas essa queda tem fases quando de 50 a 100 fios quando já passamos esse número é importante identificarmos o que é que se passa em nós em relação a medicação saúde estilo de vida como é que penteados do cabelo isso também influencia e outra saber que o nosso couro cabeludo tem como é que eu posso dizer tem camadas diferentes tem camadas mais sensíveis tem camadas de emburiço e nas camadas que nós identificamos ali é importante ter um tratamento especial se é por exemplo colocar mais condicionador mais creme pentear com mais cuidado e tal e isso olha falamos agora em pentear aquela velha história como pentear o cabelo falar sobre o procedimento em si de tratar o cabelo já falamos que a massagem é importante o lavar como lavar o cabelo para ele ser um cabelo saudável esse é que há regras não sei o que que achas Dina em relação a isso? ora sim dependendo do tipo de cabelo dependendo das características desse cabelo sim o momento da lavagem eu tenho que cada momento no nosso dia de tratar do cabelo é importante para facilitar o próximo passo então a lavagem a regra geral utiliza um shampoo para cabelos crespos de preferência é um shampoo sem sulfato e ele também fica assim sem sulfato então é fácil identificar focar o shampoo mais no couro cabeludo certo? mais aqui no couro cabeludo do que nos fios é muito importante se tiver um cabelo muito cheio ou que você já sabe que tende a embarassar com facilidade lave em secções então separem quatro, cinco secções e trabalhem em secções é mais fácil perder um bocadinho mais tempo a lavar em secções do que ter que desembarassar um cabelo que vai agarrar-se todo após a lavagem isso acontece muito também em crianças né? então é assim lavar em secções isso pra minimizar é qualquer coisa na hora de pentear sempre pentear primeiro nunca pentear seco é a pior coisa que você podia fazer no cabelo e seco você vai colocar óleo porque óleos não são hidratantes ok? óleos são lubrificantes óleos são maravilhosos são nutritivos mas não são hidratantes então quando a gente quer pentear e dar elasticidade e dar maleabilidade nesse cabelo é necessário ter ali um creme de pentear ou se não tem creme borrifar um bocadinho d'água isso já vai dar uma elasticidade nesse cabelo e só depois prosseguir a pentear e começar sempre das pontas do nosso cabelo em direção à raiz então começa a pentear daqui e vai em direção à raiz sempre isso para minimizar o rompimento ou a quebra do nosso fio de cabelo aquela coisa de estar sem paciência e poupenta aqui e querer rasgar pelo cabelo né? porque tem que sair rápido muitas das vezes acabamos quebrando muito o cabelo e depois ainda queremos culpar o coitado que ele não está crescendo enquanto que nós é que não estamos a ter uma grande paciência então essa é a forma que vai ser penteado que bom então quem está aqui junto a nós saiba que existem formas de pentear o cabelo de tratar o cabelo de lavar o cabelo e também existem diversos tratamentos para quem está com queda de cabelo doutora Dina quais são esses tratamentos que existem para que a mulher a pessoa até possa ter acesso para cuidar melhor do seu cabelo os tratamentos do ponto de vista mais clínico é uma mais antropologia se for uma queda menos severa podemos trabalhar com tônicos tópicos no caso da janela capilar nós trabalhamos com a terapia agro que exatamente aplicar tónicos depois fazer a massagem de cranienas com uma máquina para estimular para casos menos severos depois também pode se utilizar laser terapia de baixa potência então a terapia de baixa potência ele vai fazer estimular o nosso colíquio piloso ele é um feixe de luz vermelho que vai penetrar ali no nosso colíquio ele vai estimular então isso já são paraquedas um bocadinho mais avançadas e depois um outro tratamento ainda utilizado é o microagulhamento em que fizemos microinjúrias na pele de forma intencional né ferimentos na pele com o objetivo de estimular fatores de crescimento mas esses dois últimos que eu leio e o microagulhamento é mais utilizado para quedas mais severas ou para quedas crônicas como é o caso por exemplo da calvície que é para estimular fatores de crescimento e poder essa queda capilar num período menos mais curto então são essas opções e depois as mais invasivas que nesse caso deixamos para os cirurgiões estamos a falar de transplantes capilares para casos de alopecia cicatricial em que a zona já não tem probabilidade de nascer o cabelo só com essas terapias anteriores que bom que bom e muita gente às vezes desconhece que aqui já é possível ter esses todos tratamentos então isso é muito bom então para quem está atento ou viu existem várias várias fases ou melhor vários tipos de tratamentos capilares de acordo ao tipo de necessidade que o cabelo precisa então é bom porque às vezes não sabemos como onde tem então aqui já tem então qualquer necessidade qualquer identificação de algum problema podemos sim recorrer a um profissional e a Dina através da jornada eu aqui quando pudesse explicar eu lembrei que afinal de contas o tratamento em si do cabelo é uma jornada é uma jornada e muita gente e muita gente diz sempre eu não tenho paciência na verdade quem quer um cabelo saudável e quem quer tratar até a queda e às vezes a quebra deve identificar que é uma jornada é um processo que se vai tentando várias ações e que só depois é que se tem o resultado sim sim exatamente assim é uma jornada é necessário para quem está recuperando uma queda capilar eu sempre digo vitamina P que é do paciência é muito importante porque recuperando uma queda não é do dia para a noite se for uma queda severa vai levar tempo três quatro meses seis meses e dependendo da idade também porque a partir dos 45 50 anos a nossa resposta a resposta do nosso organismo é mais lenta então leva mais tempo também para recuperar e obviamente pessoas que sofrem com queda e das silveras elas têm só que têm aquela ansiedade de poder recuperar o cabelo rápido o que entende-se porque ela passa a vida com as perucas a tentar esconder-se e é desconfortável então compreende-se esse lado da ansiedade toda para ter o cabelo de volta mas é importante também diminuir a ansiedade porque a ansiedade também causa queda de cabelo ansiedade é verdade temos que ficar calmas e garantir que o diagnóstico foi bem feito que o tratamento alguma coisa está a ocorrer que tarde ou cedo se for uma queda que não cicatriza ou vai recuperar é só ter bastante bastante paciência e seguir com todas as recomendações que forem dadas que bom então para quem está atento quem quer tratar do cabelo primeira vitamina é a P olha ficou a dica primeira vitamina é a P P de paciência aqui a nossa Juscel está perguntando meu cabelo está em constante queda nem sei o que fazer ok a nossa tricologista já deu dicas mas vai novamente deixar primeira delas é o P de paciência depois dela identificar paciência não é doutora o que vamos dizer mais exatamente então é o que se passa porque ela diz que o cabelo está em queda mas será que não é quebra que é aquele dilema entre saber o que realmente está a passar ali é importante entender porque se o teu cabelo imagina está num certo comprimento a não vem a não vai isso não é queda isso é quebra o teu cabelo está partindo isso é quebra assim vamos ter uma outra live quebra então vou deixar para a senhora que bom olha que bom e eu vejo também aqui muita gente a elogiar o teu cabelo a dizer que quer ter um cabelo igual ao teu então vamos passar por essa questão como é como é possível como é possível ter um cabelo como é que vamos fazer para ter um cabelo saudável um cabelo bonito quais são os passos e dicas bora o primeiro ponto é se você vai entrar com uma jornada capilar tem que entrar com uma jornada capilar uma jornada de cuidados com a finalidade de ter um cabelo mais saudável e ao entrar nessa jornada eu sempre aconselho entra com a expectativa certa e entra com o objetivo de conhecer o teu cabelo isso não importa se você vai usar o cabelo com química se você vai usar o cabelo natural mas tem que entender o teu cabelo você tem que fazer isso e depois compreendo o teu cabelo vamos imaginar que ele é quimicamente tratado então você já tem que entender que esse cabelo passa por um processo de química logo é um cabelo que vai precisar de tratamentos de reconstruções com frequência para fortalecer esse cabelo porque ele tem química tá que é para ele para que ele não parta se é um cabelo natural perceber do que tipo é não pensar porque as pessoas que querem entrar para a jornada e dizem assim eu quero ser crespo a mais eu quero ter o teu cacho daquela minha amiga ali não é possível tá bom você tem que entrar com expectativas reais do que você vai esperar senão depois tu frustras se o teu cabelo é crespo é crespo e pronto amor não tem problema nisso o problema não tá com ele o problema tá em você ele aceita ele perceber então o primeiro ponto é entender essa parte o que é o teu cabelo o que é crespo em função disso vai ver se ele embaraça muito quando você lava então já sabe se tem que lavar em secções se ele é muito seco já sabe se tem que estar a hidratar todos os dias com algum creme ou mesmo borrifar água né então é é mesmo no conhecimento do teu cabelo que você vai começar a aprender o que utilizar e o que não e obviamente não cair na onda do imediatismo do querer tudo agora aí já já lançaram uma linha vai lá e compra amanhã compra outra linha depois tem uma loja de cosméticos em casa mas o cabelo não tá a desenvolver de quem é a culpa? dos cosméticos? não você não tá a perceber o teu cabelo e você só quer tudo que o mercado tá ali o preço quando a gente já conhece isso vem a frase conhecimento é poder é bem mais fácil porque você já não vai cair em tudo né agora essas ondas todas deles bombas em todo lado todo mundo quer vender qualquer coisa o mercado é assim mas você tem que ter a capacidade de saber exatamente o que o teu cabelo vai precisar ele precisa basicamente um shampoo um condicionador uma máscara hidratante uma máscara construtora e já está porque o dia de lavagem no dia a dia um cremezinho de pentear e um óleo e pra dormir uma tocazinha de sutil e tá tá não precisa complicar todo o resto por cometação porque sei lá a tona que vai usar sei lá quantas vezes isso é só borboletas à volta da tua jornada capilar faça se quiser experimentar mas não é obrigatório você não precisa fazer tudo que todo mundo faz tá então conhecer o teu cabelo muito importante conhecer que bom olha tá ficando aqui as dicas da nossa especialista e pra quem está acompanhando essa live que está a gostar eu por acaso estou a amar é importante saber mesmo sobre a saúde capilar e de nada a ser muito bom muito esclarecedor e não gostaria só de determinar só falando dos aspectos os homens também têm muita queda aqui falaste da calvície nós ouvimos muita queda capilar e falamos e logo no início tivemos um homem a ver a nossa live como é que é os homens tratar do cabelo como é que os homens podem cuidar-se e saber reconhecer quando estão perante uma queda ora os sinais para eles exatamente os mesmos que para as mulheres que é diminuição da densidade capilar do volume como eles têm o cabelo curto eles vão notando que em algumas zonas parece mais calvo do que outras isso é um indicativo que a queda está bruxa tem que procurar ajuda para quem já tem predisposição a calvície que é a alopecia androgenética o pai é calvo o avô a mãe assim que der conta que está tem um padrão idêntico ao pai possivelmente é calvície e a calvície é uma patologia crônica ela não tem cura mas é possível controlar então o pessoal dá conta que está a perder o cabelo que está a ficar calvo tem que procurar ajuda a calvície não tem como nem tentar controlar em casa porque é algo interno então tem que procurar ajuda para começar a controlar o problema e voltar a ter o cabelo ali outro ponto também muitos homens perdem o cabelo por causa da foliculita quando vão fazer o corpo do cabelo se sofrerem algum corte em alguma zona e aquele material não estiver esterilizado sem assim burbulhas naquela zona que quando depois rebentam e secam a zona toda fica sem cabelo e para alguns homens isso pode até ser cicatricial também porque é uma frida às vezes que abre ali e fica terrível então todos esses cuidados ao fazer o corte de cabelo é importante para evitar esse tipo de patologia depois outra queda bastante comum em homens é por causa da dermatite seborreica que é um quadro mais agravante da caspa e em homens geralmente eles têm o couro cabelo mais oleoso do que das mulheres por causa da testosterona então a dermatite seborreica neles acaba tendo um processo inflamatório e pode levar também a queda de cabelo então nesse couro cabelo tem que procurar ajuda para equilibrar essa dermatite e depois estimular o crescimento de novos fios tá? então para vocês também é importante procurar ajuda eles são bem orgulhosos eu preciso de consulta não nem aí para isso mas é importante saber que bom e em relação às crianças os cuidados que aqui falamos servem também para as crianças? sim mas o principal para crianças porque o que eu recebo principalmente no princípio deste ano quando ainda estávamos a atender as crianças antes da pandemia estar assim tal no pico recebi muitas crianças com alopecia por tração com seis aninhos com cinco aninhos e já uma alopecia é terrível uma criança com seis anos mas que o cabelo já está assim bem já começa bem mais atrás porque essa zona toda não tem cabelo então atenção as mamás as tias as primas que fazem as traças às crianças primeiro até três anos mesmo de idade se não há uma criança que tem muito cabelo você não precisa estar a traçar ou a forçar bobos ou sei lá o que deixa o cabelo da criança no afro se calhar faz puxinhos mas nada vai tensionar muito o cabelo dela e depois dali nenhuma criança precisa colocar postiço até oito anos isso nem é necessário o cabelo dela está ok porque a lição dos postiços causa mais peso nessa fibra capilar e mais peso no couro cabeludo e obviamente aquela atração ao querer aplicar o postiço acaba puxando mais o cabelo e o couro cabeludo da criança é muito sensível ele vai reagir ele vai se calhar ficar vermelho e tem vezes que fizemos o puxinho na criança e depois de uns 30 minutos tivemos umas burbulinhas ali e dizem passa o olho de palma né sim vai passar ou põe um brilho um brilho um pouco não isso é o couro a dizer que está muito apertado tira evitem fazer essas coisas nas crianças porque depois estaremos a provocar queda capilar numa idade tão pequena depois ela já cresce pensando que é normal ela ter aquela entrada de família enquanto que não é de família foi de cima nenhuma causou uma nobreza frustração tá bom que bom que ótimo olha muitas mulheres também questionam em relação aqui a caspa que é a dermatite como é como é que ela aparece como tratar ok a dermatite tem que ter predisposição para desenvolver então nem tudo que a gente vê de descamação é dermatite se borreca a pessoa acha que o couro cabrudo simplesmente está reagindo a algum tônico alguma coisa que ela colocou e depois fica tudo branco e ela diz tem o dermatite não aquilo é uma dermatite por contato ou seja ela está é uma reação alérgica do couro a alguma coisa que você está colocando tanto mais quando você elimina aquilo e faz um detox nesse couro volta tudo ao normal já a dermatite se borreca ela tem que ter predisposição por exemplo eu tenho dermatite se borreca então tem que ter predisposição a desenvolver e depois ela parece uma caspa mais aderida ao couro cabrudo com as descamações mais amareladas ela pode chegar aqui até a testa para algumas mulheres ela aparece também na dobra do nariz atrás da orelha região do tórax que ela é um bocadinho mais agressiva em termos de tratamento vai variar em função da gravidade para algumas pessoas essa dermatite também é acompanhada com muita coceira e quando o coça tem ferimentos deita cheiro então depende muito da gravidade de cada pessoa em função das dermatite em casa eu gosto muito de recomendar lavar o couro cabrudo com água da folha da goiabeira para tentar controlar porque ela tem propriedades maravilhosas antifrindicidas e bactericidas que podem ajudar porém se já for grave tem mesmo por ajuda para cauterizar para tentar eliminar essas feridas por ferimento no couro cabrudo é porta de entrada para bactérias para muita coisa então tem que procurar ajuda se é leve tenta uma aguazinha aí de folha de goiabeira em casa depois de lavar o cabelo passa ali faça uma massagem no couro cabrudo com aquela água e depois lava com água normal porque o cheiro é muito bom e tá isso já vai amenizar um bocadinho se não for muito grave agora se for grave tem mesmo que procurar ajuda de um especialista de um matologista para poder controlar a situação que bom olha nós é que estamos grátis por esse esclarecimento todo afinal de contas o cabelo é uma jornada e é uma jornada que é primeiro a vitamina P de paciência por isso aqui já está a ficar o nosso resumo e os nossos agradecimentos a nossa querida especialista portanto aqui a passar essas questões todas para que todos possam identificar que fase estão e que possam ter um cabelo saudável aqui quem assistiu a live desde o início foi passado dicas e aconselhamentos naturais casais toda a gente pode fazer em casa e também os tratamentos mais técnicos que devem ser feitos em um centro especializado e aqui é por isso que nós temos nesta live aqui o apoio da jornada capilar que acho que eu podia dizer vocês têm feito muito trabalho e que ao longo da semana tem até permitido com que várias pessoas possam ter acesso a um rastreio uma consulta não é? sim a jornada capilar é um centro especializado em terapia capilar então nós não somos um salão cabeleireiro somos um centro especializado nisso o nosso próprio é saúde capilar então quando você decide fazer parte da nossa família nós já dizemos assim olha você não vai ficar toda semana você não vai platinar o teu cabelo não importa se a tua amiga platinou aqui é saúde então é isso que a gente faz e nós temos disponível avaliação capilar gratuita que é feita pela minha equipa elas fazem o rastreio inicial que é a avaliação completamente gratuita sem compromisso nenhum depois da avaliação se quiser continuar conosco bem-vinda se quiser tratar em casa elas orientam como porque o objetivo é exatamente levar saúde capilar a todo mundo depois dessa avaliação já sabendo como é que está o teu fio como é que está o teu couro já é mais fácil tomar o próximo passo da tua jornada capilar que bom que bom que excelente você que está atenta você já sabe que você pode ir para a jornada capilar marcar primeiro ligar e te informar que o primeiro passo de poder diagnosticar o seu cabelo e como é que ele está é grátis e depois disso você já sabe que vai poder nesse caso receber outros tipos de procedimentos e também para quem nos segue desde o início já viu que nós temos outros parceiros para esta live temos a Bonita e temos a BC Cosméticos eles estão com linhas novas de produtos de cosméticos e tal como a Dina disse no início tem coisas essenciais que é necessário nem tudo mas um shampoo um condicionador um hidratante um tônico para poder fortalecer isso é essencial então por isso o nosso parceiro vamos poder presentear uma das nossas seguidoras numa das nossas atividades ao longo deste ano por isso você fica atenta novamente ao Entre Nós vamos poder sofrer para si produtos lindos da Bonita vindos da ABC Cosméticos por isso é o nosso parceiro para esta live a quem o Entre Nós agradece muito obrigado e a todos que principalmente fizeram essa live ser muito interessante a todos que partilharam questões a todos que comentaram a todos que nos viram pelo Facebook pelo Youtube muito obrigado podem continuar a questionar porque a nossa querida doutora vai estar sempre conosco ela já é parceira aqui da nossa casa como ela disse esse é um tema bem longo muito interessante e que envolve vários processos e obrigada mais uma vez a ela por ter aceito esse convite entre nós temos mais perguntas vamos lá ver temos mais comentários há quem disse eu estou a perder essa live não se preocupe você não perdeu você está nela e você vai poder continuar nela quando ela se inferminar eu gostaria de fazer uma avaliação do meu cabelo tem os contatos telefônicos sim podem entrar em contato conosco no nosso chat privado nós vamos enviar o contato da nossa querida especialista para que você possa ter acesso a esses tratamentos e esses procedimentos e agora só para terminar a nossa live muito foi falado sobre o cabelo fases crescimento tratamento tão bom aqui ficou as dicas que deixou mas nós não queríamos deixar de terminar essa live atualmente essa pandemia e não tem como nós não falamos dessa pandemia mudou toda a nossa vida nós vivemos uma um diário completamente novo e diferente cheio de medidas cheio de procedimentos para quem trabalha está vivendo um estresse enorme porque às vezes o home office às vezes é gerir o próprio trabalho presencial então é tantas transformações que tudo vai envolvendo também o cabelo só para nós podermos terminar Dina eu queria saber qual é o conselho que deixa para as mulheres para os homens para as crianças que vão poder cuidar do seu cabelo como é que é poder começar a tratar do cabelo em casa para ele ser saudável para as mulheres para os homens tratar do cabelo em casa começa por aprender a conhecer o nosso cabelo leva o tempo mima trata-se sem pressa tenha bastante paciência na hora de cuidar do cabelo para não ser um momento distorçado para si ok se não tem tempo de manhã faça de tarde tenha o essencial que nesse caso um shampoo um condicionador uma máscara ali para pelo menos cuidar do cabelo semanalmente não uma vez por mês semanalmente tem que lavar tem que tratar ok e depois no dia a dia ter ali um cremezinho colocar no cabelo depois passar um olho para dar um brilho que é suficiente não precisa complicar não precisa pensar que o fato de não estar para fazer muita coisa ele não vai desenvolver não é assim que funciona mas acima de tudo ter amor pelo nosso próprio cabelo começa dali quando a gente tem amor a gente quer para que cuidar que mais porque temos amor por isso para as crianças as mamães não tornar a hora de cuidar do cabelo como a hora do terror todo mundo ia chorar e você ia tentar lutar ali para fazer alguma coisa procurem envolver mais as crianças no cuidado do cabelo expliquem elas o que você está fazendo elas entendem olha minha filha isso aqui é um creme de pentear para deixar o seu cabelo mais leve para amar conseguir pentear e vão lá conversando acho que é um momento bonito do mãe e filha que nós até tínhamos eu lembro que as nossas mais não era bem assim era mais senta vem fazer o puxinho para ir para a escola se você chorar chorou depois perdemos um bocadinho nisso a vida aconteceu e agora os filhos se calhar tratam com outra pessoa aproveitar esse momento em que todo mundo está em casa para mimar mais conversar com ela fazer perceber porque é importante ela estar ali sentada para você tratar do cabelo dela e é bonito essa interação tornar a hora de cuidar do cabelo mais prazerosa para ela e obviamente se ela estiver irritada ela não é mimosa por isso é criança mesmo não perceba ainda essa vida toda de cuidar da capilar então ela não está sendo imada ela só não percebe então faça a perceber e se ela na casa não tiver mesmo pra nada não adianta tentar obrigar estar ali a lutar com ela tenta um outro dia que não tem problema nenhum para que ela depois não comece a associar a hora tratando o cabelo com algo negativo porque depois isso fica um gatilho mental para a vida toda dela ela vai ter uma relação chata com o cabelo dela então é psicológico também ok mamãe? muito bom que bom e obrigada doutora olha que bom aqui ficou a dica amem o cabelo tratem dele fazendo com que ele possa se desenvolver com paciência que é a primeira vitamina eu não vou esquecer essa é a primeira vitamina e aqui ficou uma dica bem boa e obrigada doutora por teres dito em relação às crianças que às vezes nós vamos às vezes esforçar irritar a criança vai pensando que o cabelo é horrível que tratar do cabelo é chato e é importante ter atenção e as dicas que foste partilhando em relação a como pentear também é importante para ele poder ficar bonito mas também cuidado e a você e pronto e aqui ficou e ficou e penso que muita gente deve ter gostado porque já vejo aqui os nossos comentários que a Maria que ela disse que está a amar esse tema e sempre fui seguidora da doutora e meu cabelo está muito grande olha que bom já vemos aqui alguém que está a contar um testemunho que é sua seguidora e que o seu cabelo está comprido então uma das dicas para quem perguntou ai a doutora tem um cabelo lindo ama o seu cabelo tenha paciência vai cuidando dele de forma saudável então como entre nós está sempre a relacionar a mulher não é? mulher saúde mulher bem estar mulher tem que se conhecer tem que se cuidar de si porque afinal de contas o cabelo faz parte da sua saúde e se o cabelo tiver saudável ela também vai estar saudável porque só para terminar muita gente fala em relação as frutas as frutas para pôr no cabelo para deixar o cabelo tratado é importante também ingerirmos essas frutas não é doutora? tem que ter esse tratamento é com certeza quem usa frutos quem usa alimentos no cabelo ok tá eu não aprovo porque a eficiência não é tanta mas pelo menos por favor tem que alimentar-se então tem a última bacana em casa em vez de fazer batido faz uma hidratação para o cabelo olha para isso né? então só do capilar começa dentro para fora tá? ok que bom então olha aqui estão as nossas dicas nossa doutora muito 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 obrigada por estar aqui com entre nós por ter partilhado muitos 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 conhecimentos por ter deixado as nossas seguidoras totalmente esclarecidas nós quem quiser entrar em contato com a Jornada Capilar que não segue a página pode aproveitar a seguir a página da Dina a página da Jornada e quem também esteve atento a essa live não sou muito obrigada a você que nos assistiu pelas nossas redes sociais também vamos agradecer os nossos parceiros a ABC Cosméticos a Bonita que vai presentear uma das nossas seguidoras com cosméticos para o tratamento por isso você fica atenta ao Entre Nós que vem aí mais surpresas mais presentes que afinal de contas o Entre Nós também gosta de presentear e a você que quer tratar do cabelo não se esqueça que a Jornada Capilar vai poder te receber para um pré diagnóstico do tratamento se quiser permanecer com certeza já sabe que terá outros percebimentos mas o pré é essencial para sabermos o problema e poder tratar mais uma vez obrigada foi um prazer imenso ter-te nesta live entre nós muito obrigada eu mesmo amei amei senti-me em casa com você que bom e com certeza voltaremos para mais e falar mais sobre saúde capilar muito obrigada com certeza com certeza nós agradecemos em nome entre nós obrigada a todas as nossas seguidoras obrigada a vocês que nos fizeram sentir-nos especiais obrigada aos nossos parceiros obrigada a equipa que não está aqui a dar as caras mas que todos os dias trabalha em prol da saúde da mulher que trabalha para que o entre nós continue a ser este sucesso este bebê que hoje em dia está a crescer está a se tornar cada vez mais independente mas com um dever muito grande de transmitir conhecimento saúde e qualidade à mulher angúana por isso a questão desse tema então obrigada mais uma vez Dina obrigada a vocês boa tarde bom almoço e com certeza a nossa live vai ficar disponível para que você que não viu possa ter acesso do princípio então obrigada Pri obrigada por estar de novo atenta a nossa live já a terminar obrigada queridíssima nossa parceira do Brasil sempre ligada ao Entre Nós sempre ligada aqui aos acontecimentos do Entre Nós então muito obrigada Pri é um prazer imenso novamente tê-la e é sempre um prazer a sua companhia e a de todos que nos assistem sempre então ficamos por aqui até a próxima live obrigada Dina obrigada parceiros e até o próximo encontro até já beijinhos a próxima live e aí a próxima live